E o projeto número 111, existe a intenção do município da exclusão, da questão do cargo de leitor de livros. Como é que é, que forma vai funcionar essa situação, nome líder? Bacana, Eliseu, bacana. Esse é um projeto polêmico, inclusive eu mesmo já recebi algumas ligações nesse final de semana, e de uma distorção, de uma distorção aparentemente do que está se discutindo aqui. Algumas pessoas, inclusive, Eliseu, imaginavam que esses cargos seriam os cargos da educação, os professores da educação, por exemplo, que nós temos lá. Não, não é isso. Nós temos então uma lei do município que tem a criação de um cargo, de um cargo, que não foi feito em concurso público, para que nós tivéssemos esse intérprete para atender as demandas do município. Mas veja bem, o PL 9382, 2017, que já passou pela Câmara Federal, mesmo ele está no Senado Federal, ele discute, por exemplo, da regulamentação, eventos que tenham mais de uma hora tem que ter no mínimo dois intérpretes. Então, se nós temos uma função no município de 20 horas semanais para uma função, então, eu vou pegar um exemplo assim bem simples. Nós tivemos a transmissão, recentemente, da audiência do plano diretor, que durou quase quatro horas. Então, como que esse servidor público, o único servidor público, poderia atender as demandas do município na transmissão desse evento? Lembrando que a ideia da exclusão desse cargo, e é preciso que a comunidade entenda, que para poder fazer a contratação de uma empresa, ou de uma associação, ou de alguém que venha prestar esse serviço, que é o que o governo Beto Linnit, o vice-ademar do Artimit, quer implantar aqui, que inclusive é uma promessa do plano de governo, apresentada nas eleições passadas, a criação da central do intérprete, não é apenas para transmissões de lives, ou para apresentação de algum projeto ou programa de governo. Mas, por exemplo, o cidadão toledano, ele viu, precisa no setor de Alvará fazer uma discussão com o pessoal lá da Receita. O pessoal da Receita não tem condições de entender o que esse cidadão precisa, até porque não fez o curso de Libras, não consegue entender. Então, essa central de Libras é para poder facilitar a vida do cidadão, do contribuinte toledano, com a aproximação dos serviços, numa consulta médica, numa consulta odontológica, numa reclamação, no atendimento da UPA, no atendimento da Receita, ou seja, é facilitar a vida das pessoas. Então, nós precisaríamos de, no mínimo, umas 20 vagas de concurso público. Aí nós temos que pensar o seguinte, peraí, hoje seria 20 pessoas, mas daqui a pouco essas 20 pessoas já vão se aposentar, já vão onerar os quadros públicos. A gente precisa pensar nas políticas públicas, não no momento que nós estamos aqui, mas pensar isso 20, 30 anos para frente. A partir do momento que a gente consegue pensar políticas públicas a médio e longo prazo, no início parece que possa até ser uma coisa não muito boa, mas se você pensar a médio e longo prazo, é perceber que para o município isso faz bem. Isso é fazer gestão pública. O projeto veio para a exclusão, então, é isso? Isso, isso.